Agora nós vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN hoje, como sempre, todos os dias, né? Ele, o nosso correspondente oficial, nosso correspondente já chancelado, timbrado, não existe outro melhor, Gerson Vassoff. Muito bom dia, seu Gerson. Segunda-feira, está todo mundo comemorando, aí em Campo Grande, aqui em Três Lagoas, que o tempo mudou. Ele quer começar o nosso bate-papo de uma outra forma, mesmo sabendo que o senhor já mandou para mim o destaque aí, mas vamos falar do tempo e temperatura. Por aí, na capital, realmente deu essa amenizada, chuva? O ar está mais gostoso, limpo, até para se respirar, Gerson? Bom dia. Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagoas. Deu uma amenizada, sim, não só no tempo seco, mas também no calor, viu? Já ficou fresquinho aqui esse final de semana todo, essa segunda-feira também amanheceu fresquinho. Vocês lembram, né, que eu tinha dito sobre um alerta aí de tempestade que tinha para Mato Grosso do Sul? Na sexta-feira eu entrei com esse assunto. Campo Grande estava nessa linha, mas por aqui não foi nada muito forte, não. Por aqui teve chuva, bastante vento, mas nada muito acentuado, como previam as fortes tempestades. Essas fortes mesmo foram mais para o interior do estado, lá para a região sul de Mato Grosso do Sul. Por aqui ajudou mesmo, Israel, a chuva ajudou na umidade do ar e também já trouxe um clima bem mais fresquinho aqui para a capital. Hoje amanheceu aqui com 21 graus e agora já está a 27 graus. Bem diferente da semana passada que a gente estava só com temperaturas aí acima de 30 graus aqui, então já está muito melhor o clima. Muito bem, seu Gerson. Agora vamos aí ao destaque, né? A saúde recomenda aos municípios de fronteira que intensifiquem a vigilância contra a Coqueluche. É isso mesmo? É isso mesmo, Israel. Diante aí de um aumento de casos da Coqueluche registrados na Bolívia, tá? Então a Secretaria de Estado de Saúde já se antecipou aí e recomenda que os 79 municípios do estado, principalmente os de fronteira, como o Corumbá, intensifiquem a vigilância contra a Coqueluche e recomenda que os pais ou responsáveis vacinem as crianças. A Secretaria de Estado de Saúde orienta, fez aí uma lista de orientações para todos esses municípios, tá? Antes de eu falar sobre isso, só quero falar um pouquinho mais da Coqueluche. A Coqueluche é uma infecção respiratória, transmissível e causada por bactéria, tendo como principal característica a crise de tosse, seca, podendo atingir também traqueia e brônquios, tá? Crianças menores de 6 meses podem apresentar complicações da Coqueluche e se não tratadas corretamente podem levar a óbito. Então a gente reforça a importância da vacinação. A transmissão da Coqueluche ocorre por meio de gotículas eliminadas por tosse, espio ou até mesmo alfalar. Em alguns casos também a transmissão pode ocorrer por objetos recentemente contaminados com secreções de pessoas infectadas, tá? Agora falando um pouquinho sobre as recomendações que a CESA, a Secretaria de Estado de Saúde, enviou para os 79 municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Eu vou ler para vocês algumas delas, tá? Primeiro, avaliar rotineiramente as coberturas vacinais, assim como implementar estratégias de vacinação, principalmente nesse momento em que as coberturas ainda de vacina contra a Coqueluche estão abaixo de 95%. Outra recomendação, intensificar a vacinação nos municípios com a vacina atenta, de acordo com a situação vacinal encontrada em crianças menores de 7 anos. Então, principalmente em crianças menores de 7 anos, se pais nesse momento estão nos assistindo, vacine essas crianças, garanta que elas estejam protegidas. Também orientar a atualização de vacinação e vacinar, lógico, todas as gestantes dos municípios. Então, as orientações são principalmente para vacinação. A gente sabe que tem orientações mais fortes também nos municípios de fronteira, como Colombá, que essa atenção da saúde fique maior nessas fronteiras. Então, é bom a gente se cuidar pelos próximos dias, para que um caso desse não chegue aqui em Mato Grosso, no Sul. Pois é, seu Gerson. E você falou um dado importante, que é que essa atenção deve ser redobrada na região de Corumbá, que faz a fronteira aí com a Bolívia. Mas vale ressaltar de um fato que eu acompanhei, inclusive, durante as minhas férias, foram dois ônibus, dois ônibus cheios de bolivianos que estavam indo para São Paulo buscar, tentar a vida. Ou seja, imigrantes que saem da Bolívia, atravessam todo o Mato Grosso do Sul, entram por Corumbá, na BR-262, seguem, passam pela capital, passam por Três Lagoas, passam por Três Lagoas até chegar à capital paulista. Aí, mamãe e papai, a gente sempre diz, ressalta, pede, implora, levem seus filhos para vacinar, levem seus filhos para tomar a vacina. A coqueluche podia estar erradicada no Brasil, não é? Já pensou ter que voltar tudo isso? Nós falamos da febre amarela, de voltar tudo isso. Pelo amor de Deus. Enfim, Gerson, obrigado pela sua participação. E até amanhã, e amanhã a gente se vê com mais destaques de Campo Grande.